Aqui no município de Pedro Regis, com o cidadão Manuel Pereira. Manuel Pereira que é o atual vice-prefeito do município e é também candidato a prefeito pelo PSB. Manuel Pereira, caso você se eleja prefeito do município de Pedro Regis, qual o programa de trabalho já elaborado por sua equipe para oferecer ao povo de Pedro Regis uma boa prestação de serviços? A boa prestação de serviços vou fazer no município de Pedro Regis, vou fazer no geral, na cidade, no sítio, em toda a região de Pedro Regis, olhando aqueles que estão mais precisando de Pedro Regis, estão mais precisando de apoio, no geral, quem aqui está precisando de muitas coisas na nossa cidade de Pedro Regis. Manuel Pereira, você é filiado ao PSB, o PSB é o mesmo partido do nosso governador Ricardo Contino, então, com base nisso e aproveitando já, você é co-religionário do governador, qual o pedido que você faz como candidato a prefeito ao governador para ele trazer mais benefícios para Pedro Regis? Ele vai trazer mais benefícios, inclusive a gente já fez um pedido agora, sobre essa estrada aqui, que liga a lei a 71, que ele já atendeu os nossos pedidos, o meu e de Gil, lá da cidade de Jacaraú, então, não tenho dúvida que eu, sendo eleito aqui na cidade de Pedro Regis, o governador, ele vai dar uma grande força e querer também fazer um grande trabalho junto com o prefeito Manuel Pereira. Manuel Pereira, aproveitando o espaço da imprensa, da mídia aqui presente, através do portal eletrônico, qual a sua mensagem, o que é que você vai dizer agora, através da imprensa, ao povo de Pedro Regis, para um futuro bem melhor? Quero falar ao povo de Pedro Regis, que para eles terem um futuro bem melhor, que ele vote, Manuel Pereira, vote no partido PSB, porque na hora que você vai votar no partido do PSB, vota em Manuel Pereira, você está votando para melhorar a situação da sua cidade, a situação da sua família, e do seu povo, do nosso município, então, não tenho dúvida que esse pessoal, apoiando esse nome, apoiando esse desenvolvimento de Pedro Regis, nós vamos fazer um trabalho que vai ser de exemplo aqui na nossa região.